Em 1930, Manuel Bandeiro, nosso poeta desta semana, publicou pela primeira vez o livro Libertinagem, livro onde encontramos o clássico Vamos Embora para Bassárgada. Mas para esta quarta-feira, eu trago para você que nos acompanha aqui no nosso canal o poema tirado de uma notícia de jornal. E este poema fala o seguinte. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Poema tirado de uma notícia de jornal de Manuel Bandeira. Vale a pena ler. Fique bem, fique em casa, se sair use máscaras e até amanhã.